1, 2, 1, 2, testando, já estamos caindo como? Errado, estamos jogando aqui na melee, partir de ranked, vamos cair ali, vamos pegar tirolesa, vamos partir para a melee, porque caímos tudo errado, já é de lei, caímos errado, vamos em destino, em destino, em destino de mil, da felicidade dos loot, a cidade, onde que, faz a felicidade do dos player, do Free Fire, agora eu já não caí aqui, é assim, eu que, já tenho, já tinha, já tinha DJ que ir, papai, agora foi que esse café deu, doidão, agora temos que pôr em prática aqui, o que nós estamos adquirindo, de acordo com os tempos, e agora não está lascado, filho, um cara já passou para lá, doidão, E nós vai aqui, em busca da felicidade, é pelo menos um, ixi, mano, é misericórdia, papai, pega um resolve, isso, um fuzil, papai, o cara passou para casa, e aí? Ele passou para cá, nós está aqui, vou pegar duas, que é melhor que uma, o negócio está ali do outro lado, Um armário de SMG, já fortalece de grandão, e nós vai com o sangue nos olhos, para poder, peraí, meu, Peta, botão errado aqui, cadê esse cara, velho, uma katanazinha, agora, vamos te acalmar nessa hora, Ui, papai, avistei um cara ali, não, é um, é ou não, é ou não é, doidão, ui, papai, vira, dá um cara pra cá, Nossa senhora, nós agora está nas últimas, filho, sem colete, sem nada, Oi, acho que acharam nós, filho, eu passei ali para trás, acho que eu ouvi uns kits, será? Será que dá tempo, cadê ele? Apareça, mozinho, filho, apareça, apareça, para, ah, você está ali, Aqui, aqui para debaixo, não, rapaz, eu vou arriscar aqui, ó, Zé, eu vou meter o louco para cá, Porque eu acho que tem uns kits para lá, o cara já morreu aqui, né, eu matei um, se bem que, Vamos ver o que tem aqui, pular de cá, não tem kit, para cá, um carro, ou, já ajuda, Daí que os caras é capudo, opa, toda hora me atrapalha com esse botão aqui, vou rodear, vou por trás, porque Ele pela frente ali, não é nada bom, né, eu venho aqui, devagarzinho, mete as caras para cá, não tem ninguém, Por enquanto, tá tudo, ó, e um kit aqui, papai, ó, o cara passando ali, velho, tentando uma capa dele aqui, E não vai, velho, eu não sei porquê, velho, eu miro na cabeça e a mira desce para cá, O pô, 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 olha que só lá,ali, olha, nossa senhora, olha, nossa senhora, Olha, limpa, essa daqui aí, olha, olha, nossa senhora, ei, bebê, nossa, aqui é um sanguimão dele, filho, posso ficar aqui agora não calma aí zé como é que esse cara tá minhado eu pensei duas vezes aqui não pega kit não eu gosto de emoção eu vou achando esse cara aqui mas aí eu pensei tá relando se ele tá relando posso me ela também né mas eu quero ser eu quero ser diferenciado aqui cara agora de emoção fi oi tá vindo o outro meu pai amado e agora isso aí se aperta eu tô errado meu pai só pula o papai respira respira que tá vindo o outro tá vindo andando tome estourar você bebê calma cadê outro kit pega esse outro kit aqui peguei não volta pega isso olha dois kit não nem queria filho eu ri lá um aqui para que eu tô a se passou pra cá foi bem eu vou pra cima de tudo é down eu vou sem medo de ser feito gente eu me relato aqui olha então devagarzinho aqui tô invisível ninguém tá me vendo tô passando por aqui cadê você bem ali não é não né esse cara tá por onde já passou aqui lotado e não é tá com nada como aqui não tá com medo fio porque eu tô só com capa vai ser encolete sem nada vem mas não tá com medo não meu filho eu tô agrandando sem medo de nada doidão você acha que eu tô ligando para ponto não eu tô ligando agora é emoção eu vou de emoção cara calma aí vou devagarzinho para cá se eu faz barulho se eu faz barulho aqui tem algum kit pra cá também não tem nada aqui eu nem olhar direito tô mais preocupado olha o pó quebrano ali no cantinho agora eu vou lá doidão quero participar aí desse negócio calma aí vou passar naquilo tinha ano eles estão por aqui ó a trocação foi por aqui tô pegando um pouquinho do dia desse negócio apareça bebê tombele 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 você vê que eu não consigo puxar um capa né velho é porque assim velho eu prefiro arrancar sangue dele do que tentar fazer uma coisa que tá aqui ó um gelinho eu não consigo né tá mais fácil dar três pitaleco nele ele morre desse jeito aí agora vamos pegar o que que é silenciar vamos fazer a feira aqui agora vamos fazer a feira aqui porque o negócio tá bom silenciada gelinho e não bota você aqui não deixa eu coronar uma cartucho deixa ela lá na nojentona e agora vamos dar uma luteadinha aqui colete um já varado inalador mandado pra meter o pé já né que os caras já luteu tudo aqui só tem só o pó e o bagaço da laranja para nós olha um gelinho um colete mentira ali foi uma mochila já estou level três é o sono que tá batendo no meu juízo o peito louco vamos meter o louco aqui não tem mais nada pra nós anda meu filho uso um um negócio pra cá e outra outra pra esse botão velho ou diminuou ou diminuou. Acho que está mais fácil diminuou. Vamos dar um corte rápido aqui, um corte tramontina para o vídeo não ficar muito longo, já não tem muita ação, né? Vou dar um corte aqui. Pronto, aí já viemos andando de lá para cada mil, desceu a ladeira do Pelu ali e pá, pirolita. Agora vou pegar a negativa aqui porque vai que aparece algum cara aqui correndo igual a nozinha e eu já não gosto de dar uns tiros assim no gás, dá uma emoção de dar um tiro no gás, você está doido. Mas não pode tirar no gás, se bem que o gás está arrancando pouco, né? Mas mesmo assim, só tirando no gás o cara que é bom, tá ligado? Para o cara acertar um tiro de 100 lasqueiras, né? De 170, tem uns caras que dão um tiro de 200, e isso arranca o life do cara todo. Aí, o que que acontece? Aconteceu. Ai, é um dropzinho aqui. Vamos caçar esse drop aqui, papai. Um bebezinho aqui vai ter que ir para nós. Ixi, o lança. Ó, rapaz, se eu pegar esse lança. Esse lança vai fazer uma falta, papai. É, se bem que jogar de lança não é essas coisas, né? Mas, o cara tem que dar um boiá nesse canal. Esse boiá tá difícil, cara. Mas, a vida que segue. Cara, velho. Que, que loucura agora, velho. Agora eu tava aqui pensando aqui nesse lança. Poderia salvar minha vida, doido. Mas, no entanto, entretanto, todavia... Vamos jogar o que que tem, né? Vamos jogar com a... Com a SKS e com, né? Ó, papai. Sai gelinho. Isso. Sai gelinho. Tome logo também você. Tome, 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 tome. Tomou 60, tá vendo, pai? Ah, tá pensando aqui o quê, doidão? Vou pegar aqui o outro lado pra você não me enxergar, doidão. Tá pensando que eu sou o quê, doidão? Agora aqui uma parte inusitada dessa gameplay. Tô enxergando um... Um negócio ali. Eu tô naquela dúvida se é alguém, se não é. É... Tá meio parado ali. Só que a mira ficou vermelha. Eu erguei um pouquinho ali no cucurushi. Tentei puxar um capa. Mas aí me atrapalharam aqui. Doido. Sai gelo. Agora foi que petecou tudo, compadre. Era pra ter dado um capa. Você viu naquele cara ali, velho? Que tava agachado. Ele ali, ó. Aquele... Olha lá, lazarento lá. Tá luteando não sei o quê lá, velho. Ah, não, velho. Você tá doido, velho. Esse cara atrapalhou nós aqui, doidão. Cadê? Vou quebrar o gelo, filho. Para esse aí, bem. Eu acho que ele vai adiantar seu, filho. Você vai se... Eu acho que tá lá embaixo já, não? O que é agora, João? O que é que nós... Ela desceu. Tentei dar uma bugada. Eu não consegui. Tem vezes que eu penso, né? Quer dizer... Toda vida. Um corte rápido aqui. Um corte tramontino. Então... É... Nessa parte aí... Olha, eu lanço a granada agora. Nossa, doidão. Véi de Deus. Cê tá doido, ó. Eu lanço a granada. Olha, um colete 2. Ele ainda tá roxando igual um louco, filho. Não tá nem aí. Ó, o cara correu pra ali, Zé. Ô, bebê. Você de lança. Aquele... Nossa senhora. Ai, guti guti de mamãe. Olha ali, bebê. Olha. Puxava ali pela direitinha. E dava um... Um piteleco nele ali. De um lança. Pra ele ficar esperto. Era um aqui. Eu faço. Mas... Não liga pra nada, né? Porque ele disse que joga de lança. É um jogador... Né? Rapelão. Que esse cara não... Cê quer dizer... Tá. Ele... Tá com 2 gel. Uai, papai. Passou um. Nossa. Nossa. O outro. Vai ruxar em nós. Calma, calma. Ah, não. Mas eu dei mole, fi. Era pra ter... Que eu ia meter no pé. Daí, não. Nossa. Era pra ter... Ah. Ciscafe deus. Ó, o cara fez 9. O cara fez 9 kills. Toma ele, toma ele. Nossa. Ladrãozinho, né? Ai, guti guti de mãe. Guti guti de mãe. Guti guti. Tá ela dando kit. Hello kit. Caciu. Desmai morreu. Mas... Fizemos, né? Uma jogadinha boa ali. Pai. Respiramos. Mantemos a paciência. Calma. Porque... Nessas horas... O cara tá com um mini lanço ali também, ó. Pistolinho do amor. E a pessoa se não é mais pra aquela pistola. Rapaz. Cê tá doido, doido. Vamos assistir aqui esse ciúme. Existe... Ave Maria. Que isso, bebê. Nossa, essa granada aí, cê tá com um braço bom, meu filho. Não chegou nem na metade. Água mole e pedra dura. O cara tá aqui embaixo. Partiu ele e recebeu chuva de granada. Tocando no seu... Esse cara não é morador dele. É, vai ele. É, vai ele. Tá com a sua. Tá com a sua. Deu um delayzinho. O cara tá lá em cima. Aí que eu não entendi. O cara tá lá em cima. Por que esse aqui não. Onde o cara tá? Eu não entendi. Eu não entendi aquele valor. Não repugais. Simples assim. Fita que segue. Aprendizado. Que se absorve. Beijo no coração. E vamos para... Ouro 3. Fui. E até o próximo vídeo. Beijo no coração. Seus lindos.